Música Falta de procuração com poderes para receber intimação leva o Superior Tribunal de Justiça a revogar prisão de devedor de alimentos. A quarta turma do STJ revogou uma ordem de prisão em execução de alimentos na qual o advogado do devedor apresentou procuração sem poderes específicos para receber citação e intimação em seu nome. O caso teve início quando, em 2013, um menor de idade representado pela mãe promoveu a ação de execução de alimentos contra o pai. Após diversas tentativas frustradas de citação nos anos seguintes, em 2021, o advogado juntou procuração em nome do executado, mas sem previsão de poderes específicos para receber comunicações judiciais e sem informações sobre o endereço do devedor. No mesmo ano, o juiz decretou a prisão civil do executado por considerar que não houve manifestação sobre a quitação da dívida e nem sequer comprovação da impossibilidade de pagamento. Depois do decreto prisional, o advogado voltou a juntar ao processo procuração sem poderes para citação e intimação. O mandado de prisão foi expedido meses depois, mas o executado não foi encontrado. O decreto de prisão foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ao revogar o pedido de prisão, a quarta turma do STJ reforçou o entendimento de que o peticionamento feito por advogados sem poderes especiais não configura comparecimento espontâneo ao processo. Para o relator, ministro Raul Araújo, o ato citatório no âmbito do processo judicial é essencial, ainda mais por se tratar de uma ação de execução de alimentos, na qual há a possibilidade de prisão civil. O relator observou ainda que o tempo decorrente entre o ajuizamento da demanda e a apresentação da procuração no processo também não é justificativa para desconsiderar a necessidade da intimação.